Tá agora pro... Pro choro que deu ontem, da opening, quer dizer, do caso do Silvio Santos Em One Piece Que deu um chorinho Não sei porque, mas vamos ver Nem vi direito, eu não vi o clipe na verdade Pelo que eu entendi, um personagem de One Piece foi traduzido De forma, apareceu um personagem do Silvio Santos É isso, né Deixa eu ver aqui as fontes, fontes primárias Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Silvio Santos Ela não tô tankando até agora Dublando One Piece Compartilado pra você aqui Uhum Jogaria BC hoje, TH Porra Hoje não, mano Porque hoje o servidor fecha Mais cedo, entendeu Posso ver se alguns... Quarta-feira acho que eu vou pedir pro pessoal Pra gente abrir o servidor esse horário Esse horário aqui Nove até as... Até as uma da manhã Que aí eu consigo jogar em live um pouco Ou mais cedo, pode ser também, né Abri 5 horas e jogo com vocês Enfim, bora pro... Pro caso, Silvio Santos O pior é que eu não vi Eu não vi One Piece pra saber como é que é em japonês essa porra Esquisito Será que tem dublagem original versus... Pô, esse Luffy cantando, tu viu também? Eu vi esse bagulho sinistro também O Luffy cantando E bora analisando Eu, pra ser sincero, não vi nenhum episódio da dublagem Nem sei como é que é Minha chinela vai cantar Não é que é sentível? É sentível Caralho! Botaram um Mamber Roy Botaram um Mamber Roy Botaram um Mamber Roy Pra dublar o Luffy, mano Que morresse, né? Mamber Roy é dublagem Que isso, cara? Caralho Mamberroy Caralho, você vai ter que dar clique, não é possível Mamberroy, vamos fazer uma comparação Mamberroy Igualzinho Quanto que pagaram? Mamberroy e clique Mais momentos, vai Caralho, olha que foda a capa do álbum do Mamberroy Não tô achando a porra do cara Caralho, esse meu Mamberroy novo aí tá de sacanagem É um Mamberroy raiz Caralho, literalmente meu Que merda, cara Que porra é essa? Caralho Caralho, que dublado é essa? Cara, vou ter que ver um piece dublado agora Ninguém me falou que tinha Mamberroy dublando o Ruf, cara Tá bom Então o nível da dublagem Não sei se é boa ou ruim isso aqui, mas tá aí, joga no ar Tá aí no ar pra quem quiser avaliar Opiniões de fé, hein Tem quem gosta, tem quem não gosta Tem quem gosta, tem que ter opinião boa Tem quem tem opinião ruim, né Eu me abstenho de opinar sobre isso É, eu não gosto de opinar porque eu já tô na teoria de que a opinião é ruim O cara nem é lá comentou, né, velho Que ninguém liga pra minha opinião É, ninguém liga pra minha opinião, né Do THC, então Silvio Santos na dublagem em One Piece Cara, não vou opinar porque já arrumei Já tô em guerra com rap de anime E outra coisa eu já não lembro Mas eu também tô em guerra com duas coisas Então acho que eu não quero criar cada dublagem aí de One Piece Vamos ver essa porra aqui Cara, eu queria muito, queria Alguém tem um trecho original disso aqui? Algum cacker aí, consegue pesquisar? Algum frogra Cadê a galerinha do Link? Cadê a galerinha do Link? Cadê? Ah Cadê os felas do Link? Se alguém conseguir mandar, eu agradeço É do Silvio Santos aqui Tá, vamos lá Mas nossa, eu pensei que fosse morrer lá embaixo Oi, tudo bem? Ih, rapaz Quem é você? Oi Bom, eu estava no meio de uma entrega com minha nave escargou Quando de repente uma tempestade me pegou em cheio Aqui, bebe água Não consigo expressar em palavras o quanto estou grato Por terem salvado a minha vida Nosso lema é segurança, confiança e preços baixos Sim, senhor Afinal, nossa garantia É, mas o que vocês estão fazendo? Láquia, láquia, tá isso aqui pra mim Como devem ter notado, esta é a lâmina balança, balança Tenho certeza que muitos dos senhores já tiveram em mãos a versão antiga da lâmina balança, balança Cara Épico Acho que foi ali andares aí Só uma coisa que me estranha, mano Oi, tudo bem? Ih, rapaz Quem é você? Oi Cara, parece que está meio mal sincronizado, né? A dublagem, não estou ficando doidão? Não parece que, tipo, a voz não é... Sei lá também, né? Não entendo de dublagem também Não vou falar, não vou opinar, mano Tá, tá aí Tem que se abiss... Tem que deixar, tem que deixar Tá aí, então Tá aí o caso dos Silvio e Sonis na dublagem de One Piece Acho que é um episódio de filler que tinham falado Mano, sinceramente, eu tenho mais do que esperar a dublagem de One Piece, cara, cara Eu faço já que alguns chamaram a dublagem Por isso que a Dublagem é melhor Mano, a Dublagem é só real Quando eu cheguei nesse app eu não tanquei o suficiente Passei mal de tanto ir A Dublagem é a melhor do mundo Pô, voam, mano A galera acha engraçado, velho Voam, mano Os plebis adoram, mano Gosto de dublagem, mas não entende de dublagem Cadê de mota? Otaku, promete a real aqui Faltou o Roda Roda e a gente tem Legião, anime Legião, anime Cara, eu tô com o Legião, anime Se o Legião, anime, falou, tá falando Cheguei, a gente me mandou o link Boa Vamos ver a versão do Roda Roda E aí, Borro, estamos vendo Estamos analisando o caso do Silvio e Sonis na One Piece Que deu polêmicasinha, né Tá ele cantando aqui Cara, o Rufo é um berrói desde o início Tá, então do Vasco tá ótimo, né, mano Tá boa, pô, tá boa Tá uma merda os dois, né Vamos falar a verdade Japonês e português tá uma merda Tá, então isso aí Tá garantido aí Eu queria esse aqui, Ajo Eu tenho esse aqui Muita sabota é isso Tem que ser justo, viu Se a gente não tivesse visto original Eu acharia que o da dublagem era Extremamente ruim, né Só que não é É bom Tá igual Tá tudo uma merda, tá bom É, exatamente Tá tudo uma merda, tá bom Dragon Ball Game, One Piece É, Silvio Santos Comparação Será que tem? Algum nerd fez isso? Quem fez a voz de Silvio Santos? Novas vozes de One Piece Do Pesco e Silvio Santos Duas dubladas de comparação Oi A dublagem é uma merda A animação é uma merda A história é uma merda One Piece é uma merda Tudo uma merda, né One Piece é ruim, né Acho que a verdade é One Piece é ruim Por isso que a dublagem Vai ser ruim também Tá Aí um Mas agora tem a opinião suprema Já que a gente não vai conseguir Achar o Skype Esse negócio não é filho Falaram que sim Ah, vamos ver aqui Aí chegou o Léo O Léo com a sua mágica Interpretação de mundo, né Comentou aqui sobre o caso Acho que é importante ter a opinião Da outra que o Léo tava aqui Medo genuíno de tentarem fazer Essas coisas no dublagem Tchansalman Tchansalman Né Dublagem Tchansalman Ansioso Isso foi 18 de maio É Meio dia e 26 Ansioso pra ver os personagens Falando que tava Assistindo o Silvio Santos Cantando, falando o karaokê Falando gíria paulista E outras merdas Que foram normalizadas Na dublagem Porque o povo ama Aí, logo depois Cara, acho que tipo assim Isso acontece Uma parada engraçada Porque tipo assim A gente não assiste anime dublado E tipo Criticar Meio engraçado Não, pera, pera A gente não A gente não tá consumindo De qualquer forma, cara Calma, mano Calma Ele postou dia 18 Então Tá ansioso pra isso aqui Coisa de coisa merda Que o povo Que foi normalizado Porque o povo ama, né Aí no dia 23 Ele mede Acabei de assistir o carinha Imetendo o Silvio Santos Na dublagem de One Piece Achei bem da hora Mesmo que fosse Calando que não vi problema One Piece tem muita comédia E a voz de Silvio Santos Que eu sou bem no contexto Ele se autorefuta Tá morando Ah, velho O Leo tá com o momento Caralho, velho Que pariu, cara Cara, eu tenho algum probleminha Caiu Caiu da cama Caiu da caminha Todo dia ele cai da cama E faz um E esquece Que ele falou Acho que durante o vídeo Ele faz isso também Não é possível Caralho, Leo Tá de lele O Leo tá de lele O Otaku aí Porque você tem limite Tô falando Cara, ele tá na speed run De ser o mais hipócrita Ou o mais mentiroso Ou O maior hunt da história Ele sabe interpretar Grande homem É nem uma merda A arte é uma merda Existe uma merda Tudo uma merda Coisa que eu me Queria é o blusão Dublando o Vaba Negro Isso já aconteceu Porra, isso aí Isso ali é lendário Se bem que agora Ele teria que dublar Algum macaco, né Que ele tá na fase dele Macaco Body drape, né E já é o blusão Doblando o cu Vamos ver que ele Do Lava Negro Monty de Luffy É um blusão É um blusão Monty de Luffy É um blusão Ele falou blusão Gol de roda É um blusão Monty de Luffy Isso, cara Monty de Luffy One Piece Gold Roger O Baba Negra fala isso É um pokémon E fica repetindo Essas três palavras Monty de Luffy One Piece Gold Roger Essa é oficial, né Dizem Caralho Bom de mano Um... E aí Um... Obrigado.